O seu programa 100% Realidade está em Santa Maria, QR 418, onde um homem de 32 anos de idade foi morto, executado por vários disparos de arma de fogo. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Nicole, o crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Tiago dos Santos, de 32 anos, foi alvo de pelo menos 20 disparos de arma de fogo. Policiais civis encontraram aqui na cena do crime estojos de pistola 9mm e também .40. Vários disparos acertaram a vítima, Tiago, de 32 anos de idade. Tudo ainda é um grande mistério. Moradores aqui da região disseram pra nossa equipe terem ouvido apenas os disparos de arma de fogo. Outros moradores alegam terem visto um carro de cor cinza ou branca. Outros moradores alegam terem visto uma moto. Tudo ainda é um grande mistério. Tiago era casado, tinha dois filhos e passava num momento em que foi abordado pelos criminosos, pelos homens que possivelmente executaram por acerto de contas. Tiago já tinha sido preso em fevereiro de 2023 pelo crime de tráfico de drogas. Foi solto há pouco tempo, em outubro de 2023. A polícia civil faz os primeiros trabalhos investigativos nesse momento. A perícia chega a qualquer momento. Durante as primeiras horas, o corpo de bombeiros foi acionado, constatou o óbito de Tiago dos Santos. Logo em seguida, a polícia militar fez a preservação do local até a chegada da polícia civil. Várias marcas de giz ali no asfalto identificam, mostram os estojos das cápsulas que foram encontradas. Pelo menos 20 estojos de cápsulas foram encontradas aqui na cena do crime. Todo o caso agora está sendo apurado, investigado, para entender a dinâmica do crime e também a motivação. Policiais civis procuraram residências, comércios aqui na região que possam ter câmeras de segurança para ver a movimentação momentos antes, durante e depois do crime. Todas essas peças servirão para entender, identificar a dinâmica do crime e principalmente encontrar o autor ou os autores desse crime. A pergunta é, quem matou Tiago dos Santos? DF Alerta te serve o melhor em qualquer B.O.